Miguel Botas, boa noite Miguel, que é de Mira? Sou de Mira, sim. Mira, Mira mesmo ou Mira Praia? Mira, Mira mesmo. Mira mesmo. Porquê a Jobra? Porquê a Jobra? A Jobra foi uma escola que surgiu assim por acaso na minha vida e a Jobra porque também tinha um professor que me interessava bastante e porque era uma escola de renome onde já saíram grandes músicos e ainda lá estão grandes músicos, na verdade. E pronto, acho que é isso, a Jobra é uma grande escola para quem quer aprender jazz e outras coisas. E porquê o trombone? Tiveste a influência de alguém ou foi a tua escolha? Foi uma escolha minha, eu estava a pensar antes do trombone eu aprendi numa banda filharmônica e antes do trombone eu pensei no saxofón mas acho que é, acho que o saxofone era fácil demais e então fui para um trombone. Exatamente, olha, portanto não estou a perguntar se já conhecidas o aldiamento porque tu és daqui, és o nosso conselho mas mesmo assim, vocês em conjunto costumam levar o nome de Mira também fora junto com o jazz, têm ido atuar ou vão atuar com o jazz fazer alguns concertos fora de Mira ou não? Não, este é o primeiro concerto que nós estamos a fazer, na verdade mas com estas pessoas nós tocamos bastante não fazemos concertos para o público, tocamos só para nós que também é uma grande aprendizagem além do estudo também temos o tocar em conjunto o que é uma coisa que enriquece muito o trabalho de jovens como nós e até de profissionais, já os profissionais costumam fazer grandes, muitas sessões e acho que na verdade é a primeira vez que nós, os sete, estamos assim a tocar juntos em concerto acho que é a primeira vez eu já toquei com alguns deles, mas com o António, por exemplo Diz-me uma coisa que queres, como a hora já vai um bocadinho adiantado vocês têm que ir começar a tocar queres deixar uma mensagem para alguém, alguns amigos, família? É um abraço para toda a gente que está a ver e venham ver, se puderem Exatamente, ainda estão a tempo porque vamos ter cerca de uma hora, uma hora e meia de concerto É isso mesmo Exatamente, obrigado